Portuguesa! Quando eram jogados 4 minutos do primeiro Tempo, Lauren Votoporanga Cobra falta a portuguesa, coloca Dentro da área, fica com o goleiro Tales Da Votoporanga, as plataformas, acesse paulistãoplay.com.br Vai chegando a portuguesa Tales, fica com ela A Votoporanga tenta chegar no ataque Rafael Verrone, toca Atrás, erra o passe Vai a portuguesa pra cima com o Léo Castro Chutou pro gol, gol 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 Da Portuguesa Quando chegávamos Aos 11 minutos Do primeiro tempo Um toque errado da Votoporanguense Léo Castro que não tem nada a ver Com isso, rouba a bola, parte pra cima E da entrada da área Um belo chute Por cima de Tales A portuguesa agora faz o segundo gol na Arena Plínio Marim Bateu o escanteio, colocou a bola dentro da área Olha o desvio Tales Tenta cortar a zaga Tira de lá Douglas Passou no meio de dois jogadores Chega na entrada da área Tentou o chute Tentou o chute Temos 4 minutos de acréscimo Chega a Votoporanguense Lohan faz o cruzamento Chutou cruzado Bola passa com muito perigo Poranguense Vai entrar dentro da área Chutou pro gol Tomazela A bola ainda fica com a Votoporanguense Tentou ali Corta a zaga da portuguesa Em dois lances de muito perigo As equipes já postadas Começa o segundo tempo aqui na Arena Plínio Marim A Votoporanguense com a bola Daniel Bola a Votoporanguense Tentou o toque aqui com o Douglas Corta o time da portuguesa Parte no contra-ataque com o Daniel Pereira Colocou na frente Sozinho Cara a cara Caiu mancha Bão A Votoporanguense partindo pro ataque Lohan faz o Danilo Pereira Faz o toque no meio Tenta puxar o contra-ataque a portuguesa Na frente Vai chegando a portuguesa com muito perigo Léo Castro bateu pro gol 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 Da portuguesa Quando estávamos nos 15 minutos do segundo tempo Contra-ataque mortal do time da portuguesa Léo Castro ficou sozinho contra o goleiro Tales Aplicou aquele chamado O drible da vaca E só completou pro gol 3 a 0 portuguesa Josiano Portuguesa chegando Muito perigo Léo Castro Autor de dois gols Chega ali perto da linha de fundo Atrás com Luiz Fernando Bateu Tomazella Faz importante A Votoporanguense no campo de ataque Chutou pro gol Tomazella faz importante defesa Bateu Bateu Tales bateu roupa Mas se recuperou Chegando a Votoporanguense no ataque com Daniel Faz o cruzamento Tem o desvio Vai bater direto pro gol Fica na barreira E o árbitro Finaliza O jogo 3 a 0 Pra português E aí? Você já conhece a Somos Luzo Store? Ainda não? Corre pra cá É de terça À sexta-feira Das 9 da manhã Às 18 horas E no sábado Das 9 Às 17 horas Aqui no Canindé E se você não pode vir até aqui no Canindé É só acessar Somos Luzo Store.com.br Corre pra cá